O crescimento de linhas de crédito sem garantia, especialmente de cartões de crédito, tem sido uma fonte de pressão para instituições financeiras tradicionais, bancos digitais e empresas de cartões no Brasil. A situação tem afetado a qualidade do crédito e a rentabilidade das empresas, o que é um desafio adicional no momento em que o governo busca alternativas para reduzir a taxa de juros nas operações do rotativo do cartão de crédito em meio à alta da inadimplência e da taxa Selic. Nesta segunda-feira, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, se reuniu com os presidentes do Itaú, Bradesco, Santander Brasil, Nubank, além da Federação Brasileira de Bancos, a FEBRABAN, para discutir o tema. Segundo Isaac Sidney, presidente da FEBRABAN, o governo deve criar um grupo de trabalho que pretende avaliar as causas dos juros altos no país nas operações de crédito rotativo dos cartões, um tema discutido há mais de uma década em governos de diferentes partidos. A equipe deve contar com a participação de representantes das empresas, do governo e do Banco Central. Dados do Banco Central indicam que, em média, a taxa de juros cobrada no crédito rotativo do cartão foi de 417,35% ao ano em fevereiro, a mais alta desde agosto de 2017. Já o endividamento das famílias no país é equivalente a 48,8% da renda acumulada em 12 meses até fevereiro, enquanto a inadimplência atingiu 4% das operações de crédito de pessoa física, o maior nível desde outubro de 2016. É um cenário que desafia principalmente as fintechs. Um relatório recente da Fitch Ratings apontou que clientes de menor renda representavam quase metade da dívida de cartão de crédito em instituições financeiras não bancárias no final de 2022, em comparação com 23% dos grandes bancos. Legenda Adriana Zanotto